Uma notícia importante que eu quero compartilhar com vocês para a gente pensar a política brasileira. O decano Celso de Mello decide antecipar a aposentadoria compulsória agora para o dia 13 de outubro. Aí você pode começar perguntando, mas Gilbert, a aposentadoria não seria em novembro? Exatamente. Só que ele, em nota aos colegas da Suprema Corte, avisou que vai antecipar para o dia 13 agora. Aí nós temos duas questões para a gente pensar rapidamente. A primeira e a mais importante. A segunda turma, da qual ele faz parte, é responsável por votar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Vai dar tempo? Ou ele não vai participar? Segunda questão, ele saído, fica uma vaga para se ocupar no Supremo. Quem vai escolher o próximo nome? Jair Messias Bolsonaro. Está aí duas questões para a gente pensar a política atual. Outra questão importante. Celso de Mello alegou questões estritas de saúde. É bom a gente lembrar que ele fez, recentemente, uma cirurgia no quadril. Mas será que esse cara não está fugido da responsabilidade? Será que ele não está com medo da horda bolsonarista nas redes sociais? Eu, particularmente, acredito que não. O decano, e por isso mesmo é chamado de decano, é o mais antigo ministro da Suprema Corte. Ele foi indicado, escolhido, em 1989, pelo ex-presidente José Sarney. Por isso mesmo é chamado de decano. E já proferiu voto e defesa a questões de direitos humanos. Então ele tem um histórico dentro da corte que dá uma certa esperança para, se acontecer a votação na segunda turma da suspensão do bolo antes do dia 13, dá esperança de que ele vá desempatar a disputa, a votação. Que já está 2 a 0 contra Lula, a favor de Moro. O Gilmar e o Lewandowski, segundo os especialistas, empatariam. E o Celso de Belo, se for para a votação antes do dia 13, que é o último dia dele, ele desempataria para o nosso lado, para o lado da democracia, para o lado da justiça. Está certo? Então vamos pensar aqui. Olha o que ele já defendeu, algumas questões importantes que ele, Celso de Belo, defendeu nos últimos meses. E repito, que dá uma certa esperança para quem defende a justiça real, concreta, para todo mundo, para quem defende a democracia no Brasil. Ele defendeu a tese de que a homofobia e a transfobia fosse tipificada como racismo social. Isso é uma coisa importante. Segundo ponto, em maio, ele afirmou que a intervenção das Forças Armadas, como viu o pedido, né, os seguidores de Bolsonaro, desprezam a liberdade e odeiam a democracia. E nada mais querem, se não a instauração no Brasil de uma desprezível e abjeta ditadura militar. Ele comparou, é tanto que na época que ele falou isso contra os pedidos de intervenção militar dos bolsonaristas, ele comparou aquele período histórico ali, aquele momento, aquele momento ali, a Alemanha nazista, a Alemanha de Hitler, né. Então, a grande questão é a que nós colocamos no início do vídeo. Como fica o caso Luiz Inácio Lula da Silva? Será que o Gilmar vai colocar em votação, na segunda turma, a suspensão do Moro antes do dia 13, que é o último dia do Celso de Belo na corte? Escreva aí, vamos debater, um forte abraço e até o próximo vídeo.